Como eu te amo, amor, como eu te amo Essa minha vida é de tudo no que vamos Como eu te amo, amor, como eu te amo Essa minha vida como eu te amo Como eu te amo, amor, como eu te amo Essa filha é filha, eu sou porque eu amo Eu sou porque eu sou porque eu amo